Eu vou te ensinar a fazer o feijão. Feijão você faz, não? Faço. Feijão eu faço. Na verdade, Edu, minha mãe me ensinou a fazer tudo. E eu faço tudo que é um desastre. Não é só questão de receita. Não é. Você tem que ter mão, sabe? A geração dela é mulher na cozinha, né? Eu recebi várias vezes a notícia assim, ó, a Sônia... Eu tava no ar. Tá. A mãe da Sônia tá te acompanhando. Manda um beijo pra ela. Isso aconteceu na Record, isso aconteceu aqui, aconteceu na Band. Aquela coisa de ser uma admiradora fiel. Existe um público fiel. Isso também é um conforto pra gente, né? Graças a Deus. E ela te seguia direto. Aliás, ó, Sônia, vou te mostrar. Mostrei pro Marcelo, porque semana passada o que aconteceu? Marcelo é bom de cozinha, né? Ele é bom. Ele é ótimo. Ele é bom de cozinha, de conversa. Sim. Fiz uma receita só. Italiano. Você sabe que eu recebi uma notícia e eu falei assim, não, não é possível que eu tenha tanta pessoa que tem, que entra numa das minhas plataformas. E eu falei, fiquei assustado com o número. Eu falei, vou confirmar e vou ver. E eu falei um número. E uma pessoa, X, comentou, falou que era absurdo. Que eu não podia falar isso porque não era realidade e o fato. Aí eu peguei e falei, eu vou levantar e vou mostrar. Porque contra o número e contra o que é, não tem argumento. E daí eu peguei esse número aqui e mostrei. Olha a quantidade de usuário que é, Sônia. Gente, que maravilhoso. Isso daqui são pessoas que acompanham as receitas, que fazem. Olha que lindo. Não é absurdo, gente. É fruto de um trabalho mesmo. É uma mensagem. Não é a Sônia Abrão? Ela é o que ela é? Porque ela é essa pessoa, pela conduta dela no dia, com as pessoas, na televisão. Ela não é a Sônia da televisão. Ela é a Sônia de tudo que ela faz na vida. E a gente foi construindo um monte de coisa. Então, não é o Edu, ah, eu vou na televisão, faço as receitas e tá tudo certo, vou embora e tchau. Não, não é mesmo. Nem o profissional de TV não é assim. Vamos trabalhar, claro. Agora aqui, eu tenho dúvida. Qual é o tempero? Minha avó fazia sempre o feijão. O tempero dela era alho, cebola, bacon. Não, bacon não. Bacon não. Não, não, por causa dessa história de vegana, não. Tô falando pela receita de mamãe. Não, era cebola, alho, sal e eu acho que era só. Deixa eu pôr meu, eu vou aproveitar. O que você falou, Joguinho? De azeite também, que ela gostava pelo sabor. Azeite? Perfeito. Com um carinho, eu vou fazer aqui. Faz você a receita com a Sônia, porque eu sei que pra você vai ser um prestígio fazer pra ela. Ah, muito. Já é todo dia com você e hoje um pouco mais. Ó, Sônia, o Renato, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de estar fazendo uma receita tipo de feijão. Com feijão, que eu amo feijão com arroz. Com arroz, a gente adora. Amo, amo. Fala o que a gente descobre se o chefe é bom ou ruim fazendo feijão. É mesmo? É, porque arroz com feijão, porque o arroz gruda, não é, de algumas pessoas? Exato. É verdade, é verdade. Aqui, ó, dois dedinhos pra cima na panela de pressão. Tá. A gente fecha. Depois que pegou pressão, entre 15 a 20 minutos. Se quiser colocar um louro, pode também, né? Pode, quer colocar? Você gosta de louro, Sônia? Não. Não gosta? Não. Então não põe louro. Não põe louro, ó. Não, não gosto. Ainda bem, ainda bem. Louro é só pra fazer aquelas simpatias de ganhar dinheiro, né? Perfeito. Fazer chá digestivo. Ah, tem o chá de louro. Tem, tem o chá de louro que é muito bom. Quem quiser colocar colorífico, pode também, mas a gente pode colocar depois. Então agora eu vou colocar pra lá, pelo barulhinho. Coloca pra lá, por favor. E aí a gente vai fazer. Aqui, a gente pode fazer o arroz. Sônia, você já fez um arroz soltinho, soltinho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Não? Não. Eu faço arroz, arroz é uma coisa que eu consigo fazer. Mas ele fica soltinho? Só que ele fica gohan. Sabe aquele arroz japonês? Ah, gohan japonês, sim. Exatamente. Tudo grudado, tudo. É mesmo? Não tem jeito. Vai ficar soltinho hoje. Tá bom. Vamos apostar? Vou aprender então, né? Rê, coloca um pouquinho de azeite. Claro. Cebola e alho, você gosta? Amo. Perfeito. Amo. Vamos colocar aqui. Eu não vou encostar na panela. Sim, tem uma pergunta pra Sônia? Tem sim. A vontade. Tá bombando de perguntas aqui pra Sônia hoje. Todo mundo feliz que ela tá aqui no programa com a gente. Nós mais ainda. Sim, obrigada. A Priscila, lá de BH, Minas Gerais, ela tá super curiosa. Ela falou que tem a Sônia, assim, como uma referência em informação. Quer saber? Vai na Sônia Abrão. Não só ela. A equipe toda, né, Edu? Sim. E outros colegas da profissão também. Mas a Sônia, ela confia bastante. E ela falou que ela é curiosa, Sônia, que ela quer saber como é que faz pra apurar todas as informações que chegam pra vocês. Se a equipe é muito grande, como é que funciona isso? Certo. Bom, a gente tem uma equipe muito boa, muito afinada e afiada, muito experiente. Ter uma equipe experiente é fundamental, porque já conhece as trapaças que existem de pessoas que passam realmente informações mentirosas, outras que chegam disfarçadas de furo de reportagem e, às vezes, são armadilhas pelo próprio programa. Sabia que acontece isso? Então, vai muito da experiência do traquejo e do feeling pra esse tipo de coisa e sempre checando, 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 checando. Uma hora ou outra a gente pode errar? Pode. Por isso que a gente fala. Vai lá, assume, conserta. Mais de preferência, claro, né? E todo dia a gente consegue dar uma informação digna, uma informação verdadeira e uma informação correta. Justamente por toda essa peneira que é feita antes da notícia ser levada ao ar. E isso é muito importante, principalmente agora, nessa fase de fake news. Sem dúvida. Uma impressãozinha complicada. Muito ruim, né? Muito chato. Então, você tem muitas maneiras de checar hoje em dia também, de conferir, inclusive, as fake news. E a gente vai à luta, vai à luta. Pra saber todos os dias. E o nosso resultado tem sido muito bom, graças a Deus, viu? Eu devia ter perguntado pra Sônia Abrão. Eu não sei quantos anos faz. Você tava comigo lá, Selene. Quantos anos a gente trabalha junto já? A gente tá juntos há 18 anos, Selene. 18 anos. Sabe o que eu deveria? 18 anos. Eu fiquei pensando. Se eu fosse usar... Sabe aquela lâmpada do Aladim que você faz o pedido? Seu três notícias que aconteceram comigo e tal, que aconteceu alguma coisa que eu deveria ter consultado a Sônia Abrão. Sabe qual seria a primeira? Qual? Aquela grávida de Taubaté lá. Ela enganou todo mundo, mas eu chorei. É mesmo. Ela enganou todo mundo. Sim, sim. Não só eu, mas todas as emissoras de televisão. O Danilo Gentili zoou comigo outro dia. Um abraço pra você, Danilo. É que isso aqui aconteceu. O quê? Ela enganou todo mundo. Foi. Só que ela começou a contar a história que não tinha comida, não tinha... E eu ligando pra patrocinadora, olha, vamos mandar cesta, vamos mandar não sei o quê. Mandar comida pra grávida. Mas eu comecei a chorar, porque eu falei, pô, eles não vão ter... É tanta criança que não vai ter o que comer. Aquela barriga assim, né? Enorme. Aquilo foi muito louco, gente. Muito louco. Mas mentira tem perna curta. Minha mãe já falava isso, minha avó já falava isso. E é verdade mesmo, né? Eu deveria ter consultado a Sônia Bono nessa época, viu? Ó, cebola e alho aqui. Eba, que delícia. Aí eu vou baixar um pouquinho o fogo. A gente dá uma refogadinha assim de leve. Aí é quando só eles começam a dourar que a gente joga o arroz. E eu não gosto muito de dourar o alho, porque eu acho que pode trazer um amargor. Ele traz mesmo. Eu dou uma fritadinha. Aí o que eu faço? Eu ponho o arroz, dou uma fritadinha nele e aqui só eu dou uma mexida. Claro que quando você... Um dos motivos pra você ficar com o arroz empapado é ficar mexendo depois. Certo, né? Eu mexo o tempo todo. Ah, então... É isso? É isso. Ah, eu mexo o tempo todo pra não grudar. Descobrimos, tá vendo? Descobrimos. Aí, pronto. Meu efeito é o contrário, gente. Risoto mexe. O arroz, não. Aí aqui demos essa fritadinha. Você vai ver que hoje vai ser a solução. Aí colocamos a água aqui. O rei dá uma mexidinha aqui, né? Essa água tá fervendo ou só tá quente? Tá fervendo. Tá. Não tá quente. Pode tá quente, fervendo. Ok. E aqui, ó, eu costumo só mexer aqui. Tá. O rei mexe com a colher, o dele dá certo. Só no começo, tá. Douguinho, você falou alguma coisa comigo? Ó, você viu como é simples aqui? Muito simples. Eu tava falando pro Renato, eu já estaria aqui assim, ó. Não, aí tem que segurar. Então, ó, acabei de descobrir uma coisa, com licença, com todo carinho e respeito. Fala. Acabei de descobrir uma coisa da Sônia Abrão que você não sabe. O quê? A Sônia é ansiosa na cozinha. Sô, é isso? Na cozinha. Não, na vida. Não mexa no arroz. Ó lá, tem um chefe que fala assim, não mexa no arroz. Perfeito. É só isso. Não mexerei mais. Deixa aqui, você colocou sal, Rê? Não. Vamos deixar pra Sônia colocar? Ah, olha, hein. Amor, pesado. Pã de sal, pode? Pode, lógico, põe o quanto você quiser. Ah, mas é assim, tá pouquinho. Tá perfeito assim, tá? Tá bom. Dou um saculejinho aqui, ó, e tá tudo certo. Ah, não mexe? Não mexo, eu não mexo. Eu não mexo mais pra garantir. Eu não mexerei, não mexerei. Agora ali, aqui você vai fazer o feijão, feijãozinho. Ó, pode ligar, Rê? Um pouquinho de azeite. O feijão, ele vai ficar aqui lá, nós vamos mostrar depois como ele tá, mas aqui a gente tem um feijão que eu classifico sempre assim, Sônia, pra não errar e cozinhar demais, tal, eu prefiro tirar da pressão um pouquinho antes, pros grãos estarem íntegros. Ah, que lindo. Aí se você gostar dele mais cozido, na panela aberta você tem a certeza de como ele vai tá. Sim. Então eu acho sempre melhor. Tá. E um outro truque? Eu gosto mais de panela aberta mesmo. E aqui, com a questão do alho, eu ponho sempre a cebola antes, depois que a gente abriu os restaurantes, as coisas que a gente tem de fast food, de alimentação saudável, eu vi que se a gente coloca o alho antes, a gente pode errar. Aí eu coloco sempre os dois juntos, que é pra não acontecer isso. Por causa do amargor que o alho pode dar, isso que você falou, né? Aí se você quiser dar uma mexidinha, fique à vontade, por favor. Então você dá uma fritadinha de leve. Ó, descobri que a Sônia Branca é canhota. É, pra fazer as coisas assim. Eu era canhoto assim. É mesmo? É, depois do acidente. Aliás, pô, quero te falar uma coisa. Quando eu tive o acidente, uma das primeiras pessoas que eu falei, acho que foi com você. Foi. Não foi? Que eu te falei do meu filho, não foi? Foi. E aí eu comecei a cozinhar mais com essa mão. Eu usava mais o braço esquerdo. É. Eu faço tudo com a mão esquerda de preferência, mas eu escrevo com a mão direita. Porque no colégio onde eu estudava, eles não permitiam escrever com a mão esquerda. É mesmo? Olha, gente, foi muito complicado. Muito complicado. Daí você aprendeu com a outra mão. Aí eu aprendi a escrever. Você escreve com a mão esquerda? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Escrevo. Dá pra escrever. Assim. Mas eu fiquei sem saber direção, direito. Você fala, vira direita. Meu medo era fazer o exame pra tirar a carta de motorista. Sabe onde eu me dei bem? Lá na Inglaterra, que eu fui trabalhar lá. E no Japão também. Aí eu levei a coisa da curiosidade. Eu fui convidado pelo governo pra ir cozinhar lá no Japão. Olha que honra. E também na Inglaterra. E aí na Inglaterra, Sônia, a única coisa que eu fiz de errado um dia foi entrar numa contramão. Ah, tá. Mas do jeito que eu entrei, eu já levei um susto e já estacionei. E já parei. Muito legal. Você gosta da cebola e do alho mais fritinhos? Não, pra mim tá bom assim. Tá bom assim? Tá. Então perfeito. Aí a gente pode colocar aqui o feijão. Tá. Esse dia tá cozido. Agora, você gosta dele? Esse eu posso mexer o feijão? Esse você pode. Esse você pode. E se você quiser, você gosta do grãozinho menorzinho ou maiorzinho? Tanto faz pra mim. Eu gosto de feijão. Coloral? Uhum. Você gosta pra dar uma corzinha? Pode colocar, sim. Eu não gosto mesmo. Na verdade, é de louro. De louro. Ainda bem que a gente não colocou louro. Não gosto de manjericão, que o pessoal ama. Eu detesto coentro, que o pessoal adora. E só. Eu acho que de resto tá liberado. Lá, onde que eu falei, que eu tinha ido fazer uma palestra uma vez, é do Rio Grande do Norte. O pessoal adora. O pessoal ama. O pessoal ama. É. É verdade. Eu lancei um produto por conta dessa viagem que eu fui, Sônia. Ah, você lançou um produto? Eu lancei com coentro pra homenagear o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Que legal. Aqui eu vou pôr um pouquinho, ó. Meu irmão ama coentro. Ele ama? Ele ama coentro. É que sabe o que acontece? Eu acho que coentro e pimentão. As pessoas também, quando vão colocar... Pode mexer? Pode mexer, por favor. Colocam demais. E daí falam assim, ah, você não gosta? Pode ser. E põe uma quantidade grande. Assim que parece, né? Tá. Rê, quer controlar o arroz aqui? Claro. E aí a Sônia vai... Ó, ela nunca imaginou fazer tanta coisa ao mesmo tempo. O arroz da Sônia tá ali. Fiz pão de beijo. Ah, pão de queijo. Vamos ver como é que ele tá. Renato. Vamos lá. Ó, tá ficando bacaninha. Eu quero que a Sônia experimente até o final. Por favor. Claro, com um prazer. Nós vamos fazer... Me fala uma coisa só. A diferença desse feijão pro feijão preto. Porque depois que eu virei vegana, eu só comia feijão preto e feijoada. A gente não tem esse costume aqui em São Paulo. É verdade. E aí o paladar foi pedindo feijão preto e agora eu gosto tanto quanto esse... É o sabor, Sônia. E assim, o que acontece? Fica mais pronunciado, será? Ele fica mais... Ele fica, talvez, mas muita gente que gosta do feijão preto fala que ele é mais saboroso. É porque ele tem um sabor diferente. Tem mesmo. Tem muitos grãos de feijão. Mesmo no Brasil tem bastante grãos. Esse o que que é? Esse é o carioquinha. Carioquinha. A gente chama aqui em São Paulo de carioca. Sim, com certeza. E aí tem o rajado, tem o rosa, tem o preto, o fradinho, que é mais pra salada, tudo. Aqui tem uma coisa. Se você, ó, você pega aqui e dá uma olhada como é que ele tá. O caldo, ele tá começando a encorpar. A engrossar, é. Aqui tem dois truques. Um, a gente ainda vai fazer a farofa. Então a gente pode deixar mais um tempo sem amassar aqui. Mas se você quiser amassar... Ah, por isso que você falou do tamanho dos grãos. Aí é ao gosto de cada um mesmo, né? A gente deixa um pouquinho assim só pra gente, vamos dizer, ter a certeza. Eu amo a sopa de feijão. Eu também. Minha filha adora também. Eu amo, amo, amo. Agora, ó, uma das receitas preferidas da Sônia, ó. Hoje você... Há duas semanas atrás, eu homenageei o querido Ayrton Senna no jantar de 30 anos do legado dele. A família me escolheu, eu fiquei lisonjeado. E o pessoal do Instituto Ayrton Senna. Hoje, a gente tá aqui homenageando a Sônia Abrão. Nada mais justo, porque eu achei seu gosto muito parecido com o meu. É mesmo, Edu? Arroz, feijão, não é, Re? Ah, eu amo. O que eu peço? Nada favorito do Edu, é sempre. Olha que bárbara, eu também. Porque daí ele me coloca coentro. É, infância mesmo. Eu só ponho coentro no meu. Tá. Aqui, ó, a mesma coisa, Sônia. Já pode pegar aqui, já tá amiga da cozinha aqui. Sônia, se você fosse... Eu tô fazendo amizade. Primeiro a cebola, depois o alho. Cebola, depois o alho. Pra não dar amargor do alho. Sônia, se você fosse... Coloquei um pouco de água. Vou passar vergonha. Você confessa que eu fiquei conversando com a Sônia e eu esqueci de dar uma olhada aqui quase. Renato, um pouco. Eu falei pra mim que ficar chato. A gente ficou fofocando. O Renato, ele tá diferente hoje. Eu falo pra você. Tô feliz. São anos de anos. O Renato tá muito feliz. Ele tá emocionado. Eu amo muito. Eu vejo no olhar dele, ó. E aí? Para, para. Tá emocionado, mas eu quero saber o arroz. Olha, o arroz. Aqui por cima eu já vejo que ele tá cozido, mas ele tem um pouquinho aqui de água. O que eu faço? Eu deixo ele dar uma amornada e depois eu solto o arroz. Porque o arroz, quando ele para... Assim ele fica um pouco mais aglutinado mesmo. E depois que ele dá uma amornadinha, você solta com ele. E aí... Vamos dar uma dica pra Sônia nesse ponto? Sabe o que a gente pode fazer? Sônia, você não vai esquecer. Não. Tampa a panela e desliga. E deixa. Agora, se ficou muito, muito empapadinho, tem uma dica. Renato. Você coloca uma fatia de pão de forma e fecha e ele vai absorver. Olha que legal. Eu quero que você dê essa dica ao vivo. Você nunca deu. Vamos lá. É. Quero ver se vai dar certo. É uma bomba. Eu vou fazer, hein? Eu vou fazer. Então você vai pra geladeira. Se não fizer direito, você vai pra geladeira. Vai ir no arroz pra geladeira. Sônia, respondendo o que você falou. Tá. Vamos colocar a cenoura aqui. Vamos. Eu e a Ana, a gente não decidiu quando... A data ainda. Mas os preparativos estão a todo vapor, hein? Então, a gente tá... A gente, semana passada, a gente foi experimentar a comida. Tá. Que a gente vai ter. Pode mexer? Pode, lógico. A gente foi experimentar os pratos, tudo isso. E aí a Ana, semana que vem, a gente vai experimentar o bar. A Ana tá vendo as coisas de decoração, tudo isso. Essa fase, né? Muito legal. Só o que que acontece? Como a Ana tá vivendo um monte de coisa ainda e tá resolvendo um monte de assunto da vida dela, a gente não tá deixando que uma coisa... Atrapalha a outra. E a gente tá realmente, como eu vou dizer, curtindo cada momento. Como a gente vai fazer num lugar que a gente considera especial e lá também não tá pronto, a gente vai de acordo com o andamento natural das coisas. A gente percebeu... Ou seja, fica pra 2025? 2025, com certeza. É uma data. A gente pensou, então, a gente pensou em fazer no final do ano. A gente pensou bastante em fazer no final do ano, mas ia ser corrido. Sim. Então, ela... Não dá pra perder cada etapa, né? De vivenciar isso. E ela preferiu também, como opção, como a mãe que ela é, a priorizar o filho dela, a gente tem... Ela vai ter mudança pra fazer um monte de coisa e tal. E pra ela, acho que foi importante fazer assim. Sim, vai estagar. Essa fritadinha na cenoura é importante também. Tá. Agora... Agora. Isso é farinha do quê? Farinha de mandioca. Você gosta, né? De mandioca. Eu amo. Eu parei até. Aí, tem um truque aqui, Sônia. E agora? Você pode misturar. Pode misturar sem dó, não tem problema, não vai empilotar nada. É mesmo, tá. E o que que acontece? Aí vai o quanto você gosta da... Eu sei que você gosta da cenoura. Da quantidade de farinha. Eu gosto da cenoura. Eu sei que você ficou feliz da cor da cenoura ali. Sim, achei linda. Então, se você gostar com menos farinha, você pode deixar assim, hein? Tá. Que tá perfeita. Tem gente que gosta, tá com mais farinha, pode colocar. Ó, vou te explicar um negócio pra você quando você for mexer sempre. Posso fazer aqui? Claro. Ó, você, com a espátula, você tira das laterais. Sim. Do meio, pra ele circular sempre. Olha, gente. Aí a gente esparrando. Aí puxa de novo aqui. Tem todo um ritual. Puxa de novo, sem toda aprendizagem. Porque aqui a temperatura do lado é diferente do meio. E aqui a gente vai fazendo por igual. Do lado ela pode queimar mais o que a gente tiver mexendo. Geralmente no centro. Ou na bordinha também. Por isso que a gente tira da bordinha. Agora eu vou te contar a fofoca do Renato. Renato tá na Berlinda. Você tá na Berlinda. Tá fritando. Se fosse colocar aqui, se fosse a farofa do Renato, você que tá acompanhando a gente de casa, sabe o que ele colocaria aqui? 200 gramas de manteiga. Ah, tá. Certo, Renato? Certo. Pra você fazer com azeite e margarina. Aí você colocaria a mesma quantidade, só pra não perder aquela... Não, azeite é uma delícia. Agora tem manteiga vegana que é maravilhosa. Mas a de macadâmia, você não faz a diferença de sabor. Experimenta. Não, a manteiga mesmo. E tem o queijo também, né? Tem o queijo também. Mas a manteiga, você não sente a diferença no sabor. Entre a manteiga de origem animal, derivada do leite mesmo, e a de macadâmia. É uma delícia mesmo. Sônia, olha que interessante. Foi legal você pedir esses pratos. Porque com simplicidade, a gente fez o feijão e aqui o caldo apurou um pouco mais. Se mesmo assim você desejar que ele fique um pouco mais... Eu acho que é legal assim, porque você gosta de farol. Eu acho que é legal. Agora, se você quiser, você dá uma amassadinha em uma parte dele e ele vai estar prontinho aqui do lado também. Você gosta como? Amassadinho? Ah, eu gosto desse jeitinho assim. Eu gosto com ele mais consistente. Sabe quando chega bastante gente em casa e precisa aumentar o caldo? Daí dá uma amassadinha, coloca água porque ele vai ficar grossinho, né?